Começa agora o JBR News 2023. O ano começa e nós aqui estamos para levar diariamente para você a análise, o fato, o bastidor da política de Brasília. Rodolfo Lago. O ano começou, começou com muita movimentação. Inclusive, você que está aí do outro lado, não estranhe, hoje o nosso conteúdo vai ser um pouquinho mais longo, porque afinal de contas são muitos fatos a serem analisados. E Rodolfo Lago, o repórter que está sempre onde a notícia está, não podia ser diferente, estava ontem acompanhando toda a posse do novo presidente. E a gente tem muita coisa a falar, né, Rodolfo? O que você tem a dizer para começar esse ano falando da nova política do novo governo ou da velha política e do velho governo? Pois é, então, foi uma coisa bonita, muito intensa, com vários momentos interessantes, simbólicos, né? Eu acho que uma primeira simbologia interessante, né? Enfim, a natureza ajudou, depois de vários dias de chuva. Não choveu durante a posse, né? Fez-se um dia bonito em Brasília, né? E com várias simbologias importantes, né? Algumas ali até consequências dos próprios atos, né? Ou da forma como o governo que terminou resolveu levar, infelizmente, as coisas, né? Uma vez que não houve, né? O presidente Jair Bolsonaro preferiu viajar para os Estados Unidos para passar o ano lá. Não estava aqui. O vice-presidente Hamilton Mourão, que ficou aqui, também não quis fazer. Ninguém, não havia ninguém do governo antigo para passar a faixa para o presidente Lula, né? E aí encontrou-se uma solução que acabou sendo simbolicamente muito bonita, né? Porque quem elege um presidente é o seu povo, né? E o presidente Lula, então, recebeu a faixa de representantes do povo. Subiu a rampa com pessoas que representavam ali diversas parcelas da população brasileira, né? E inaugurou uma nova fase, né? É, e quem entregou a faixa, de fato, foi uma catadora, né? Aline Sousa, uma mulher negra, né? E ele estava lá junto com uma criança, junto com um portador de uma pessoa com necessidades especiais, um indígena, né? O cacique Raoni, né? A principal liderança indígena do Brasil. Então, isso foi muito simbólico, né? Realmente, acabou-se, como você falou, inaugurando uma nova fase. Fica difícil agora você imaginar um presidente que... Qualquer retorno de um presidente passando a faixa para o outro presidente não vai ser uma coisa simbolicamente tão forte quanto a que aconteceu no dia de ontem. É, eu acho que realmente houve uma nova fase. Inaugurou, de fato, como você disse, simbolicamente a política é feita de símbolos, né, Rodolfo? É um novo momento de Brasil. Agora, é um novo momento que a gente tem que ficar muito atento, e esse é o nosso papel aqui nesse conteúdo, do que virá? Porque a gente sabe que não será fácil para o novo governo. Ele entra ainda com manifestações nas ruas. Ontem era até interessante, até o nosso câmera, né, o nosso grande parceiro e editor, o Henrique, lembrava uma coisa até engraçada de acontecer, mas que os manifestantes pró-Bolsonaro ainda estavam esperando que não houvesse a posse, alguns até comemorando a posse de Jair Bolsonaro, que já está nos Estados Unidos. Então, ou seja, a gente tem que ver que esse Brasil não começa com o governo em tranquilidade. Pelo contrário. Há muita intranquilidade nas ruas ainda. Sem dúvida. Felizmente, ontem tudo correu bem, não aconteceu nada dessas coisas que se esperava. Um esquema de segurança muito rígido. Eu estive lá, então havia uma série de protocolos que se precisava seguir. Você não podia ir diretamente para os seus lugares de cobertura, só para citar uma dessas coisas. Você tinha, no meu caso, eu fiquei no Itamaraty, né, então nós tínhamos que ir até o Instituto Rio Branco, fora ali daquela área, um pouco mais distante, e dali pegar um ônibus para ir até o Itamaraty, e assim foi nos outros lugares de cobertura. Só para quem não conhece Brasília, porque a gente fala para muita gente no Brasil, esses dois prédios que o Rudolfo cita, o Congresso Nacional Itamaraty, é um na frente do outro. Isso. Mas para que você chegasse nele, quer dizer, você tinha que dar uma volta. Isso, tinha que ir a um lugar mais distante, se deslocar, tudo por uma razão, por uma questão de segurança. Mas tudo muito tranquilo, né, enfim, nada de complicado aconteceu. E aí houve também outras simbologias, acho importantes com relação a isso. O presidente fez questão, houve uma discussão grande se isso era seguro, se não era, alguns achavam que não deveria fazer, mas o presidente fez questão de desfilar em carro aberto, desfilar no Rolls Royce presidencial, justamente aí, outra simbologia, para dizer, olha, eu não estou temendo, eu não vou me submeter a essas ameaças, a esse terrorismo. Isso foi também uma outra simbologia importante, enfim, foi um dia cheio de simbologias importantes. Mas, realmente, hoje o jogo começa de fato, ontem foi o apito inicial, vamos dizer assim, hoje o jogo começa de fato, e aí esses desafios aí vão estar colocados. Acho que aí, hoje, você tem uma outra simbologia importante acontecendo nesse momento, que a gente está gravando aqui, o presidente vai passar o dia em encontros com chefes de Estado, quer dizer, eu acho que uma outra simbologia importante, Alexandre, no sentido de dizer, olha, o Brasil está de volta ao jogo das nações. Então, ele se encontrou com o rei da Espanha, foi o primeiro encontro bilateral, e outros vários encontros com chefes de Estado que vieram para a posse aconteceram durante esse dia de hoje. É, foi uma festa bonita, foi uma festa popular, como você bem ressaltou, foi uma festa que, apesar de todos os medos e riscos, ela ocorreu de uma maneira pacífica. Mas, de qualquer maneira, a gente, como fala de política e de análise política, eu separei dois pontos para a gente trazer também para cá, Rodolfo. Um deles saiu, inclusive, ontem, foi dito por Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, para quem não se lembra, é um dos fundadores do PT, um petista histórico, que não somente esteve sempre ao lado do presidente Lula, mas também da presidente Dilma. Enfim, uma pessoa que tem um conhecimento e uma sabedoria política muito grande. E ele disse uma frase que eu acho que marca muito esse início de governo. Ele disse o seguinte, abre aspas, Brasil que sai das eleições não tem boa cara, e o PT que disputar o apoio popular com o Bolsonaro para governar e dialogar com as massas tem que pensar bem, pois o risco é repetir 2016. Esta frase de Gilberto Carvalho é muito emblemática, porque, de fato, o governo petista entra como uma novidade, mas que não é. E ele tem um grande risco de cometer os erros que fizeram com que o PT se transformasse num movimento antipetista no Brasil, que, inclusive, mostra o que está ainda nas ruas. E Gilberto Carvalho alerta para isso, ou seja, é uma nova oportunidade. E outro ponto que eu queria destacar é meio que começar pelo final, porque quando o vice-presidente Hamilton Mourão fala na televisão, justamente no final e encerramento do governo Jair Bolsonaro, ali ele faz uma coisa também simbólica muito interessante, porque ele pega o vácuo de poder que Bolsonaro deixou, quando sai do Brasil, alguns chamaram até de fujão, e vai para os Estados Unidos. O que o vice-presidente Hamilton Mourão faz? Ele pega esta parte do eleitorado que apostou num projeto de direita e puxa para ele, dizendo que o Brasil não está órfão, ou seja, que o projeto continua. E ainda criticando o presidente da República, Jair Bolsonaro, justamente pelo silêncio, e de uma maneira até um pouco dura, ele chega e fala, o projeto continua, ou seja, ele assume meio que essa liderança. Ou seja, o governo que entra já sabe que existe não somente um movimento de rua, mas novas lideranças políticas que se articulam para buscar esse eleitorado, que querendo ou não é quase metade dos eleitores do Brasil. Não, isso que você falou é muito importante e é interessante a gente ressaltar um pouquinho esse ponto, porque diante da forma como as coisas acabaram terminando, com o presidente Bolsonaro indo para os Estados Unidos, ficando lá e, portanto, se isolando desse final de debate político. O que ficou claro, e com o discurso do Hamilton Mourão e outras coisas que aconteceram, é que é o seguinte, você tem e não vai deixar de ter uma direita representada nesse debate político. Quer dizer, o presidente Bolsonaro trouxe para o conjunto do debate político brasileiro essa formação de direita, mas talvez, não necessariamente, quem vem agora a liderar esse grupo, esse segmento da sociedade brasileira, pode ser que não seja o próprio Bolsonaro, pelas atitudes que ele vem tomando de isolamento. E aí outras pessoas meio que já começam a apontar como, talvez, os líderes dessa direita. Um deles pode ser o Hamilton Mourão, que agora será senador pelo Rio Grande do Sul, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Não sei, mas pode. É uma possibilidade. O Tarcísio de Freitas, o governador eleito de São Paulo, governador de São Paulo, que tomou posse ontem também. Enfim, é... E o próprio Romeu Zema. Romeu Zema. De Minas Gerais. Não, existe vácuo na política. Então, se o presidente Bolsonaro se afasta e prefere ficar hospedado na casa lá de um lutador de MMA, que o Bazeu é o país da piada pronta, né? Tem um quarto de minions na mansão dele lá em Orlando, né? Se ele prefere ficar lá na casa desse lutador de MMA e sair do jogo político, outras pessoas ocupam esse vácuo. É, o importante que você aqui saberá que a análise de Brasília estará todos os dias à sua disposição. E nós vamos fazer também, daqui pra frente, uma avaliação desse novo governo. A gente vai ver como está sendo a formação, não só nos ministérios, nas secretarias, nos nomes que ainda irão tomar posse. Enfim, tem muita coisa pra acontecer. O governo está só começando, mas nós temos que terminar, Rodolfo. É isso aí. Porque o nosso tempo acabou e a gente não pode terminar esse conteúdo hoje sem fazer uma homenagem ao maior brasileiro de todos os tempos. Eu acho que a gente tem grandes brasileiros. Poderíamos citar alguns, mas esse, de fato, é um que levou o nome do Brasil a todos os lugares. É reconhecido como um gênio, é considerado um grande brasileiro e, de fato, o nome dele é automaticamente vinculado ao nome Brasil, que é justamente Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, que se foi, não é, Rodolfo? Então, a nossa homenagem aqui deste conteúdo para o Pelé? A nossa homenagem ao Pelé, eterno Pelé, levaram o Edson, mas o Pelé, ele permanece. Amém. E nós aqui estaremos de volta, agora com este conteúdo diário, terminada a nossa fase temporária de um descanso, mas agora intensamente aqui em Brasília, levando para você diariamente a informação e análise política. Muito obrigado. Muito obrigado, feliz ano novo a todo mundo e até amanhã. Música